Olha, olhando para os estudos das IPA-36, permite ter uma opinião sobre o que valorizam mais os condutores quanto a uma oficina? Sim, temos uma ideia, que aliás é um dado positivo do mercado, que é sempre os condutores em Portugal valorizaram muito a confiança na reparação, portanto, estar certos de que levam o carro à oficina e saem o carro em perfeitas condições. O ano passado foi a primeira vez onde o preço ultrapassou, na soma dos três critérios que nós permitimos que eles digam, ultrapassou a confiança, mas este ano voltamos ao habitual no sentido de reforçar a confiança na reparação. Isso, provavelmente, é devido a que, embora a idade média dos carros continue a aumentar, mas um condutor não sabe quando é que pode comprar o próximo e, então, investe em manter o carro atual nas melhores condições possíveis. Portanto, a confiança na reparação é o critério principal. A crise não mudou isso? Não mudou, não. O preço tem aumentado, mas tem aumentado mais, não como o primeiro critério da escolha, tem aumentado mais como o critério complementar da escolha. Portanto, dentro das várias possibilidades, e também há uma mais barata, que me dá confiança, posso mudar, mas se não me dá confiança, não mudo. Mesmo durante a crise tem-se mantido a fiabilidade como principal critério. Na primeira resposta, de forma muito clara, na soma das três respostas, pronto, já mais apertadas, mas... O parque automóvel diminuiu um pouco relativamente ao último estudo de 2015. Tem aumentado sempre, tem aumentado sempre, desde o início da crise. No último estudo foi quando menos aumentou, mas aumentou. Digamos, continua a aumentar, mas foi quando aumentávamos normalmente duas, três décimas de ano, e este ano aumentou uma décima, portanto. Mas isso não se traduziu numa maior afluência às oficinas? Não, porque normalmente havia já uma tendência do número de entradas às oficinas diminuir ano para ano, e o que aconteceu foi uma travagem, portanto, ficámos com o mesmo número de entradas, mas não caiu, mas também não fez para aumentar o número de entradas nas oficinas. Colocando agora o foco na perspectiva das oficinas, o que é que elas mais valorizam em relação aos fornecedores? Na perspectiva das oficinas, o estudo é do ano anterior, que agora estamos na rua a recolher dados para dar dados deste ano, mas com dados do último ano, não é suposto que isso mude. As oficinas valoram fundamentalmente a rapidez na entrega, portanto, as oficinas não têm estoque, por razões várias, nomeadamente o trabalho que dá a controlar o estoque, a necessidade de espaço, o investimento que supõem, portanto, não têm estoque, querem é a peça já. E os distribuidores, felizmente, para o mercado alinham, digamos, nessa posição de fazer a entrega rápida, portanto, aquele que confirma que entrega rapidamente é aquele que tem mais possibilidade de vender a oficina, portanto, esse é o critério número um para a oficina, é a entrega rápida. Na sua perspectiva, as oficinas no futuro tendrão mesmo a não ter estoque? É uma situação que em Portugal é mais forte do que em outros mercados, mas como parece que todos os intervenientes estão satisfeitos, os distribuidores concordam com fazer entregas rápidas e as oficinas concordam com que não ter estoque e que a entrega seja feita de forma rápida, não há motivos para mudar, embora nos outros países não é tanto assim, mas não vejo que isso mude, pelo menos a curto prazo, se calhar a médio prazo pode haver alguma evolução no sentido de menos entrega, a própria oficina ter estoque, se as oficinas crescem podemos ir um pouco por esse caminho, mas nada aponta para que isso seja a curto prazo. E aí